Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que se enjova aqui. Vamos com as notícias de hoje, pessoal. Tem um jogadorzinho da base aí, né? Comeu, dormiu, as custas do São Paulo, e trocou o São Paulo pelo rival, né? Na verdade ele não quer renovar com o São Paulo, e vai sair de graça pro rival. A gente vai falar sobre esse cidadãozinho aí, né? Vamos falar também sobre o Diniz, né? O Daniel Alves falou que o Diniz é o melhor treinador do Brasil, esperamos que ele esteja correto, né? E também pra ser o melhor treinador do Brasil, não precisa de muito, né? Nossos treinadores aqui são fraquíssimos, mas eu acredito no Daniel Alves aí, tá? Isso aqui é uma piada, né? Isso aqui é uma piada, esse programa do Neto, aqui é uma piada, né? Os integrantes desse programa, os apresentadores, são uma piada. Edilson, vou começar por esse tema aqui, né? Tá até aí na internet, vocês jogam no YouTube aí, Edilson fala que é melhor que o Neymar e o Messi, vocês vão ver, né? Vocês vão ver essa pérola que o senhor Edilson falou, né? É outro aí que ele se ajuntou ao trio aí, se tornou um trio, né? Os três patetas aí que é o Neto, o que a gente fala, o Bola Sete, né? O Veloso, o Capacho e o Edilson. E o Edilson falou que é melhor que o Messi, né? E ele afirmou com todas as letras, eu vi um trecho disso daí, né? Repercutiu bastante na internet aí, e ele afirmou que ele é melhor que o Messi. Cara, é uma piada um negócio desse, né? Cara, se falar que é melhor que o Messi, você vai comparar a carreira de um com o outro, pelo amor de Deus, né? E o Edilson não fez nem 10% dos gols que o Messi fez. Né? Fora títulos e o caramba a quatro, né? É uma piada, isso é uma piada. Depois vocês quiserem dar uma olhadinha na internet aí, os vídeos estão disponíveis no YouTube, tá? Vamos falar do senhor Leo Natel agora? Então, galera, o Leo Natel, né? O Leo Natel, jogador da base do São Paulo aí, quem subiu ele foi até o Rogério Senne, né? Na época que o Rogério esteve no São Paulo. Não foi muito aproveitado aqui, se eu não me engano, ele jogou um jogo como profissional aqui. Não se destacou, tá? Aí ele foi emprestado pra lá, emprestado pra cá. Teve uma passagem pro Fortaleza. Fortaleza não fez questão de comprar o passe dele. Ele tinha sido emprestado com valor fixado, né? Aí ele foi pro Chipre, né? Também com o passe fixado. Nem o time do Chipre, do Chipre, quis fazer um investimento nele. Correto? Retornou para o São Paulo e pra surpresa de todos, né? A diretoria do São Paulo, todo mundo, ele meio que firmou um pré-contrato com o Corinthians, né? Não quis renovar com o São Paulo. E quem avisou a diretoria do São Paulo na época que estava fazendo um pré-contrato com o Leo Natel foi o próprio presidente do Corinthians, o André Sanches, né? Que o jogador nem procurou a diretoria do São Paulo pra informar que estava negociando com o Corinthians. Então é o seguinte, cara. Jogadorzinho de merda, né? Jogadorzinho de merda, que nem no Chipre a ex-equipe dele fez questão de ficar com ele porque o passe dele não estava fixado num valor muito alto, né? Se eu não me engano, daria 11 milhões de reais, né? E isso, a gente falando de outras negociações aí, outros jogadores do São Paulo que foram negociados, é algo até irrisório, né? Por exemplo, se for comparar com a transação do Anthony, é algo irrisório um valor desse, né? 2 milhões e meio, acho que, de euros, algo assim. Então o time do Chipre não fez questão de ficar com ele e aí ele voltou para o Brasil, né? E na surdina negociou com o rival do São Paulo. É o que eu falo para esse Leão Natel aí, cara, é o seguinte, não adianta o torcedor ficar desesperado aí nas redes sociais. Ah, perdeu para o Corinthians. E não sei o quê, não sei o quê. Cara, ele que vai para a puta que eu pariu, você entendeu? Jogadorzinho de merda. E outro, um jogador que tem uma atitude dessa não merece vestir essa camisa do São Paulo aqui, você entendeu? Ele que vai para o rival, que vai para a puta de que eu pariu, que fique longe do Morumbi. Jogadorzinho de merda, tá? A gente sabe, eu não estou passando pano para a diretoria, a gente sabe, a diretoria de São Paulo chegou a recusar algumas propostas pelo passe dele, né? Eram propostas baixas, sim. Só que era alguma coisa, né? Aí o Alexandre, o Pássaro, né? O Pássaro falou que o São Paulo não quis liberar ali antes para o Corinthians, né? O Andrés entrou em contato para ver se o São Paulo liberava ele antes, né? Desses seis meses. E ele cederia 20% do passe do Leonateu para o São Paulo. O São Paulo não quis, né? Por se tratar de um rival, e vai segurar ele até o final, né? E o Pássaro falou que se ele quiser continuar, as portas estão abertas, etc e tal, se ele mudar de opinião no caso, né? Mas, cara, para mim não tem essa de mudar de opinião. Então, ele já se apalovrou com o Corinthians, é ele que vai. Que vai para a casa do cacete, do caralho. Que fique bem longe daqui, tá? O jogador desse aí não merece vestir essa camisa. É um puta do ingrato, né? Puta de um ingrato, se tornou profissional no São Paulo. Jogou nas categorias de base do São Paulo. Comeu e dormiu as custas do São Paulo. Então que vai para a casa do caralho. Eu, mesmo se ele quisesse continuar aqui, eu não... Eu, como torcedor do São Paulo, não gostaria disso, tá? Que vá para o Corinthians, que vá para a casa do cacete, né? Então, Diniz, galera, Diniz, né? O Daniel Alves se encontrou com o Diniz na França, né? Quando o Daniel estava no PSG ainda, né? Eles acabaram conversando durante esse encontro deles na França, na época, né? E lá o Daniel Alves ficou com uma boa impressão do Diniz, né? Que o Diniz seria o melhor treinador do Brasil, né? Conversando com ele, o Daniel percebeu algo de diferente nele. Então eu acho que é por isso que o Daniel insistiu tanto com a diretoria do São Paulo para contratar o Diniz, né? No lugar do Cuca. O que eu acho sobre isso, cara? Eu acho que o Daniel é um cara rodado, tá? É uma opinião que merece ser levada em conta. É um cara que tem 40 títulos na carreira, né? Não é babação de ovo aqui. É um cara super vencedor, né? Eu fiz até um vídeo no segundo canal, tá? Quem não é inscrito no canal Jovem Esportes, entra lá. Se inscreva no canal, tá? Eu fiz até um vídeo de uma comparação. Eu com o Coy, né? Eu e o Coy fizemos esse vídeo. Eu ia comparando o Cristiano Ronaldo com o Messi. É um quadro legal que a gente lançou lá. Quem foi melhor? Raí com o Sócrates. Depois vocês entram lá. E naquele vídeo eu falei da questão do número de gols do Cristiano Ronaldo. Número de títulos do Cristiano Ronaldo e do Messi na carreira deles, né? Que é um absurdo. É mais de 30 e poucos títulos cada um venceu, né? E o Daniel Alves tem 40 títulos na carreira. Tem até mais títulos que o Cristiano Ronaldo e o Messi. Pra vocês verem que alguma coisa esse cara aprendeu na Europa, né? Ele passou na mão de vários treinadores, dentre eles o Pepe Guardiola, né? Então o cara é que sabe do que tá falando, né? Então, cara, a gente tá botando fé no trabalho. O Diniz, infelizmente a gente teve essa pausa aí. Só que é com o que o Daniel Alves também falou pro Diniz, né? E agora eles já junto no São Paulo Futebol Clube, né? O Daniel falou que precisa de títulos, né? Precisa de vitórias pra consolidar o Diniz como o melhor treinador. Eu também acho isso. Ele precisa ganhar algum tipo de campeonato pra consolidar o nome dele, né? Eu até acho, né? E eu acho merecido. Caso ele tire o São Paulo dessa fila de títulos, já são 8 anos de fila. Eu acho que o São Paulo tem que tentar segurar ele uns 5 anos. Se ele conseguir tirar o São Paulo dessa fila de títulos. Porque nenhum treinador de 8 anos pra cá conseguiu tirar o São Paulo dessa fila, né? E o trabalho dele é bom. A questão que eu falo é o seguinte. A diretoria não pode atrapalhar. E como a diretoria pode atrapalhar a Jovem? A diretoria pode atrapalhar vendendo os jogadores. E já começou com isso, hein? Começou com a venda do Antony, especulações aí em torno do nome do Igor Gomes. Porque se enfraquecer mais o elenco, aí não tem jeito. Não dá pra fazer milagre também, né? Ainda mais aqui, que a gente tem alguns clubes aqui no Brasil que tem elencos qualificados. É o caso do Flamengo, do Grêmio, do Palmeiras, né? Então esperamos que a diretoria do São Paulo não atrapalhe. Não venda mais ninguém esse ano aqui. E esperamos aí que o Diniz consiga. Uma coisa muito boa já está acontecendo, né? O elenco tá ouvindo o Daniel Alves. E o Daniel deve ter falado, conversado a respeito do Diniz para os jogadores, né? Então eu acredito, cara, num bom trabalho dele aí. Espero que ele vença algum campeonato. Eu até acreditava antes dessa parada da quarentena aí, que o São Paulo seria campeão paulista. Eu estava confiante. Agora resta a gente saber do jeito que vai voltar a todas as demais equipes, inclusive o São Paulo. Pra gente tentar manter essa opinião. Minha opinião, antes da parada, que o São Paulo seria campeão paulista. E tomara que ele ganhe esse título, o Diniz, né? Que ele merece esse título. E a torcida merece mais ainda. Que a gente não aguenta mais tanto tempo na merda, né? Jogadorzinhos de merda, né? Jogadorzinhos que não são nada ainda. Fazer o que o Léo Natel tá fazendo com o São Paulo. Saindo do São Paulo por um rival, sem ter avisado a diretoria. Então, cara, a torcida do São Paulo merece muito esse título, tá? E se o Diniz, mesmo que ganhe um paulista, eu acho que se ele ganhar um título, qualquer título que seja, o São Paulo tem o dever e a obrigação moral de dar um contrato pra ele de uns cinco anos aí. Fazer uma coisa que fez com o Tele aqui, né? Um trabalho a médio e longo prazo, né? Mas precisa, sim, de ratificar o trabalho dele. E pra ratificar isso, ele precisa de um título, né? Ele precisa de um título e nós precisamos também. Tá joia, galera? Esse foi o vídeo de hoje aqui. Deixe o comentário de vocês aí no... É... Deixe o comentário de vocês com relação ao Léo Natel, né? Ao Diniz. E essa piada que se chama Edilson, né? Que se julga melhor que o Messi. Parece brincadeira de mau gosto, mas é verdade. É verdade. Ele falou que ele foi melhor que o Messi. É uma piada o negócio desse, né? Deixe aí a opinião de vocês no comentário, tá joia? Tamo junto. Salve, salve, outro color paulista. É nóis. E aí... Obrigado.